Então, eu trabalhei muitos anos na parte de formação espiritual, fui membro de uma comunidade católica chamada Comunidade Shalom e tive a oportunidade de morar muitos anos fora do Brasil, onde a experiência adquirida nesse trabalho tão belo me trouxe até aqui para fazer esse curso. Eu vivo há um tempo de transição pessoal, eu estou voltando dos Estados Unidos e estou me estabelecendo agora em São Paulo e vou trabalhar com coach. Quando eu voltei para o Brasil, uma amiga coach do Nordeste do Brasil, muito renomada, me disse, Murielle, procure uma formação com coaching puro. Então, dentre todas as que eu pesquisei no Brasil, a que eu encontrei com maior credibilidade de um coach original foi a Slack. Eu tive uma oportunidade de fazer um outro curso de coaching nos Estados Unidos. Então, à luz dessa primeira experiência, vim para a Slack porque foi apenas nela que eu encontrei esse coach original, a proposta, e não aquele coaching milagroso. Então, eu vou fazer um curso de coaching. Então, eu vou fazer um curso de coaching. Então, eu vou fazer um curso de coaching.